Meu nome é Elis, mas aqui no Holanda eles me chamam de Lixam. Tem pouco tempo que trabalho em restaurante e viajei do Brasil aqui para o Holanda. Gostaria de dividir com vocês meu segredo sobre um rapaz que trabalha no restaurante. O restaurante é de cinco irmãos. Este é o Vanes, o mais bonito. Este é o Mickey, mais feio. Este é o Klaas Peter, mais velho. E este é o Vicente. Ele é o cozinheiro-chefe do restaurante e está apaixonado por mim. O trabalho na cozinha é cada dia diferente. Se você escutar bem, poderá ouvir como as pessoas se sentem. Como o Vanes, sua namorada o abandonou. Desde então, ele corta os legumes cada vez mais rápido, imaginando o que ela deverá estar fazendo agora. Ou o Mickey. Você pode ouvir na sua maneira de se movimentar como ele está sempre com pressa. Talvez algo esteja esperando por ele em casa. Sua família, um amor. E no silêncio de tudo está o Vincent. Ele sempre faz coisinhas carinhosas para mim. Isso porque ele está apaixonado. Ele pensa que eu não sei disso. Mas vejo nos seus olhos que eu estou sempre em seus sonhos. Isto é legal? Vamos lá. Vamos lá. Este é o meu segredo. Está pronto? Sim, claro. É quase pronto. Com Charme a gente pode conseguir tudo. Música 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 Música